Estamos aqui com as informações ao vivo, Gerna. Bom dia pra você. Tem um homem ali que seria suspeito de praticar algum tipo de roubo ou furto aqui e foi pego por populares. A gente tá acompanhando ao vivo aqui, a gente tá junto do Mercado da Encruzilhada. E eu queria só entender aqui o que é que ele fez. Ele foi pego fazendo o que? Ele tava pegando quem? Roubou uma bicicleta a ele. Ele pegou uma bicicleta. Ele tá com alguns ferimentos, esse homem. Vamos solicitar a presença da polícia militar aqui na Encruzilhada. A gente tá junto aqui de um edifício, Quinta das Figueiras. O que é que ele fez, senhora? Meu marido deixou a bicicleta ali, ele foi e roubou. A bicicleta foi recuperada? A mês passada, esse mesmo safado aí roubou o salário do meu marido lá na cidade, no Bradesco. Agora foi a bicicleta. Era bom que morresse esse filho da... O pessoal aqui tá revoltado com essa situação. Vamos esperar aqui a chegada da polícia. Vamos chegar à polícia. O que é que você recebeu de informação do que aconteceu aqui? Ele já roubou duas bicicletas, né? Aí pegaram ele agora... De fim da carretera, que eu fui. Aí pegaram ele agora, aí queriam rir ao pau. É maior esperar a polícia do que evitar o pior aqui, né? Do jeito que as pessoas estão aqui, né? Revoltadas, né? E ele, as pessoas aqui agredir, né? É maior esperar a polícia, que a polícia resolve. Aí por isso a gente pede, solicita a chegada da polícia aqui nessa rua. Eu tô querendo me recordar o nome dessa rua aqui, gente. Aqui é a José Maria, né? Pronto. Aqui na rua José Maria, uma viatura da polícia militar. A gente tá muito próximo aqui do mercado da encruzilhada. E a gente já recebeu... A gente percebeu essa movimentação e veio correndo aqui pra observar o que é que tava acontecendo. O homem, em questão, que tá sendo acusado pela população aqui, ele tá ferido na região do rosto. E aí a gente tá aguardando a chegada da polícia. Ô, minha amiga, como é seu nome? Oi? Como é seu nome? Renata. Renata de quê? Renata Cristina. Dona Renata Cristina, a senhora mora onde aqui? Eu moro lá em Caixa d'Água, em Olinda. De Caixa d'Água, aconteceu lá essa situação ou foi aqui que aconteceu esse... Foi aqui, ó, aqui na Caixa daqui. Foi quando isso? Foi agora. Foi agora. Foi levada... Foi essa bicicleta? Foi. Ela tava com ele agora? Ele, sim. E essa bicicleta do seu marido? É. Aí os taxistas correram tudinho atrás dele. Aí as outras pessoas vieram também. Vamos aguardar aqui a chegada, então, da polícia, pra que esse homem, ele possa ser levado, né? Ele tem que ser levado. Coitado. Quem é o seu marido? Ele tá aqui. Como é o seu nome? Elias. Elias, você tava indo fazer o quê quando deixou a bicicleta? Tava esperando, não ia fazer um pagamento ali na loteria. Tava esperando, ia ligar nele ali, ele vai dar um bote e bicicleta. No vacilante, eu boto. Só correndo, eu perguntei lá embaixo. Ficou muito rápido. Foi rápido. Aí a gente tá aguardando aqui a chegada. Se não fosse o taxista, ele tinha roubado o sim aí. E a gente fez esse flagrante agora, porque a gente percebeu a correria, toda a movimentação que tava aqui no entorno do mercado da encruzilhada. As pessoas disseram, corre, porque tem gente que tá pegando ladrão, tão pegando ladrão. Bem, essa é uma apuração que vai caber à polícia. Mas há uma denúncia clara aqui por parte das pessoas de que essa bicicleta, que seria do... Me repete seu nome, amigo. Seu Elias, ela tava em posse desse homem. Teria pego a bicicleta junto de uma casa lotérica. Pois bem, a gente tá aguardando aqui a chegada de uma viatura da polícia. Estamos na rua José Maria, muito próxima aqui da Avenida Norte. Então, pra quem tá aqui acompanhando o balanço geral, pra polícia militar, o pessoal mande uma viatura pra cá, pra que esse homem possa ser conduzido, pra ele ser interrogado junto à autoridade policial diante dessa situação. Agora, pelo que as pessoas estão dizendo aqui, ele já teria, já seria quanto mais nessa situação. Ele possui uma tornozeleira eletrônica, né, de acordo com as pessoas que estão aqui no local. Então, o procedimento que a gente, claro, entende que deve ser feito, é ele ser levado para a delegacia. Alguém mais aqui viu a situação? Algum dos taxistas tá aqui, gente, que pode falar com a gente? Gente, vocês são taxistas? Vocês são taxistas? Chegou a polícia? Acaba de chegar a polícia militar aqui no local. Acaba de chegar a polícia militar aqui no local. Vamos aguardar aqui o procedimento que vai ser realizado. Vamos aguardar aqui o procedimento que vai ser realizado. Estamos acompanhando ao vivo com exclusividade aqui no Balanço Geral. Esse homem, ele tá recebendo a abordagem por parte da polícia militar. A gente tá acompanhando tudo com exclusividade aqui. O momento flagrante, né, dessa abordagem que tá sendo realizada pela polícia. E tem muitos curiosos aqui, observando. Pessoas que, inclusive, ajudaram a recuperar essa bicicleta. Ajudaram a recuperar essa bicicleta e evitar que ela fosse furtada. Agora, existem acusações de que outras bicicletas já teriam sido levadas por essa mesma pessoa. E aí, claro, isso tem que ser apurado pela polícia, pela polícia civil. E a gente tá vendo, caiu, caiu uma, foi, caiu um pedaço de ferro ali dele. Pronto, que esse ferro é utilizado justamente pra estourar cadeado, o pessoal tá dizendo aqui. Bem, ele tá recebendo toda a abordagem, o policial aqui, ele recolheu, né, essa ferramenta, esse pedaço de ferro, que seria utilizado, de acordo com as pessoas que estão aqui, para, é, para quebrar o cadeado. Ele vai ser algemado nesse momento, esse homem vai ser algemado nesse momento. E seu, é, é, seu Elias, que é o proprietário dessa bicicleta, ele também deve ir para a delegacia. O homem tá sendo algemado nesse momento. O momento que ele vai sendo algemado aqui, para ser levado para a delegacia. Vamos até ver se ele vai querer falar alguma coisa, né? Vamos até ver se ele vai querer falar alguma coisa. Você levou essa bicicleta? Eu não levei, não, claro que não. Você não levou? Não levei. Agora esse cara pegou aí, ó. Quem? E por que as pessoas foram atrás de você? Por que as pessoas foram atrás de você? Eles alegaram o que pra te acusar? Pra você ter o direito de você falar isso a defesa? Porque viram ali, viram ali, a terra da bicicleta e me bateram em mim. Você não pegou a bicicleta? O rapaz bateu em mim, a bicicleta é aqui, ó. Bicicleta. Ou de bicicleta, não é isso? Isso. Ele tá aqui com a sargenta Renata Gomes, ela tá nesse procedimento. A informação que vocês receberam é que ele teria esse arma. Uma bicicleta. Um cara só de muro. Ele roubou minha bicicleta, foi um vacilo que eu dei, ele levou minha bike. Quando foi que isso aconteceu? Já faz um tempinho já, faz uns meses. Eu vim aqui pra estourar a cara dele no chão. É uma situação que acaba revoltando, acaba revoltando todo mundo. Eu vi sorte, claro, né? É complicado, como é teu nome? Sorte, outro dia eu vou pegar ele de novo. Como é teu nome, amigo? Meu nome é Caio. Caio de que? Oxe, eu vim sempre embora, quando eu vim na televisão. O Caio, ele tá dizendo, né? A Lega também acabou tendo a bicicleta furtada. Ô Caio, quando foi que isso aconteceu? Oxe, faz mais ou menos um mês e pouco. Caio de que, Caio, teu sobrenome? Caio Guimarães. Caio Guimarães, você trabalha com o que, Caio? Cadeira. Tá certo, Caio. Obrigado pela tua participação. Nesse momento, a viatura da Polícia Militar, ela vai ser... O policial tá entrando aqui na viatura, eles vão daqui seguir para a central de plantões da capital, onde esse homem, ele vai ser conduzido. Foi algo muito rápido que a gente acabou fazendo esse flagra aqui, Gernan. E a gente tá observando, né? O Caio explicou isso agora, a Renata também explicou agora há pouco. Seu Elias, o dono da bicicleta, também explicou agora há pouco. Uma situação realmente que a gente acabou pegando aqui e, ainda bem, que a Polícia Militar, ainda bem que a Polícia Militar chegou e deu uma resposta rapidamente para evitar que uma tragédia acontecesse aqui, porque ele tava sendo agredido. As pessoas estavam revoltadas com essa situação. Seu Elias tá ali conversando com a Sargento Renata Gomes, que atendeu a imprensa cordialmente, explicou, né, o motivo da chegada aqui, qual que era a suspeita para ele ser levado para a delegacia. E aí ela tá conversando agora com o seu Elias, que teve a bicicleta furtada e que tá acusando esse homem de levar essa bicicleta. Queria até ver se dava para chegar aqui. Ele já seria acostumado, então? Ele já era aqui, já da área, já. Ele não roubou agora a primeira vez, não. Da outra vez ele ia levando a minha, só não levou porque eu cheguei na hora e peguei. Ele tava já com a serra aqui, ó, pra passar no meu cadeado. Nascer ferro justamente pra quebrar o cadeado. É, é, ladrão safado daqui, mas aqui não se cria, não. Tem a turma aqui que faz justiça e faz palma mão também. Trabalha com quem, meu amigo? Trabalho com obra. O seu pintu? O teu nome e o teu sobrenome? José Ribamar Rodrigues. Senhor José, muito obrigado aqui pela sua participação. A gente tá vendo a chegada de outras pessoas aqui do local? A gente tá vendo aqui que estão conversando? Quase todo dia tem aqui, essa senhora. É a incidência de crimes, né, que é muito grande aqui, né? É que quase todo dia tá tendo esse tipo de ocorrência, quase todo dia. A coisa tá séria, a gente tem medo daqui pra esquina, a gente sai de carro. Porque andar aqui nessa rua tá difícil. Tá muito perto do mercado? Tá muito dia, dia de semana, como você tá vendo. E a gente tá passando por isso, quase todos os dias. É realmente muito complicado. Qual é o seu nome, amiga? Érica. Érica de que? Érica Abreu, eu sou moradora daqui. Você trabalha com o que, dona Érica? Eu sou bióloga. Érica, muito obrigado aqui pela sua participação. A gente tá tendo muitos relatos importantes aqui. Nós conversamos com o seu Elias, com a dona Renata, com o Caio, com as pessoas que transitam aqui nessa região. E que a Érica disse agora que esse tipo de crime vem acontecendo com muita frequência aqui nessa região. Mas além disso, também a questão dos furtos, que ele já vinha fazendo há muito tempo, como disse o seu José Ribamar agora há pouco. Depois também tivemos o relato de seu Elias, que é o dono dessa bicicleta. A bicicleta tá aqui. E essa bicicleta teria sido observada pelas pessoas e pelos taxistas aqui da área, que ela tava sendo levada pelo homem, que foi detido agora há pouco e vai ser levado pra delegacia. Deixa eu até tirar essa dúvida. Sargento, me dê licença. Ele vai ser levado pra central de plantões? Positivo. O que é que foi relatado? Segundo informações, a vítima estava dentro de uma lotérica e o indivíduo chegou e furtou sua bicicleta. Os taxistas é que acabaram tirando, evitando que fosse consumado. Positivo, positivo. Sargento, muito obrigado pela sua participação, viu? É importante sempre, né, Gernand, a gente ter a polícia militar agindo dessa forma, como foi muito rápida a chegada da viatura aqui no local. E também o compartilhamento dessas informações, pra que a gente possa trazer essa informação bem detalhada aqui pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. O homem que é suspeito de furtar essa bicicleta, ele tá dentro da viatura. Essa viatura, ela vai ser conduzida pelo policial para a central de plantões da capital para a adoção das medidas cabíveis. É importante frisar que um detalhe que foi alertado pelas pessoas que estavam aqui no local, é que esse homem, ele tava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, um indicativo de que ele já possui uma passagem pela polícia ou até mesmo pelo sistema prisional e atualmente estaria em uma liberdade. Porém, com o monitoramento através dessa tornozeleira eletrônica. A movimentação aqui na rua José Maria, ela já aliviou bastante. Tem algumas pessoas que permanecem aqui observando esse movimento. Os policiais continuam aqui conversando com o seu Elias para saber, né, como é que vai ser esse procedimento. Já que ele provavelmente vai para a delegacia também, para o registro, né, dessa ocorrência. E a gente também tá aqui acompanhando. A gente nota, inclusive, que aqui no entorno tem muitos prédios. É uma área residencial bem movimentada. A gente tá junto aqui da encruzilhada e também da entrada da rua 48, logo aqui do outro lado da Avenida Norte, que é a entrada para o bairro do Espinheiro, acesso ao bairro dos Aflitos, muitos bairros aqui da Zona Norte do Recife. A gente tá junto aqui.